A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia E o amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Tu vais atender Diz que vais voltar Só para me ver E se eu te disser Que a vida está bem Sei que vou mentir Se tens outro alguém Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei para ouvir Então me diz Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei para ouvir a tua voz Aqui é a tua voz Só quero ouvir a tua voz Aqui só quero ouvir a tua voz Aqui é a tua voz A CIDADE NO BRASIL